Henrique Silva Meu nome é Henrique Reitz da Silva Sou em 2002 Fazer 18 anos todo mês que vem E sou de Joinville, Santa Catarina Jogo desde moleque, desde uns 5, 6 anos Joguei no Havaí No sub-11, sub-13, sub-14 Joguei no Desportivo Brasil Joguei uns dois campeonatos pra eles No sub-13 e joguei no Joinville Cara, meu pai fez tudo isso Eu nem sabia, mano Tipo, só chegou ali em janeiro E falou, ó, tu vai viajar pra São Paulo Que eu escrevi tu lá na Brava Aí tu foi selecionado Eu tava nervoso ali no Na primeira eliminação Porque teve um dia que eu não joguei Que eu me machuquei, levei uma pocada na coxa Aí fiquei um dia assim, tipo, joguei um dia E no outro dia nem joguei, joguei tipo assim Metade de um tempo só, aí eu passei E no outro dia eu tava mais tranquilo Ah, meu pai Que me motiva bastante É mais meu pai porque é meu sonho, né Eu penso que É isso que tem que ser, cara Porque se não for futebol, fudeu, ó E aí E aí E aí E aí E aí